A população de Harmonia, a sexta-feira, trouxe boas notícias. Contrato de R$ 12,5 milhões financiados pelo BRDE ao frigorífico Ouro do Sul, da cooperativa de suínos do CAI Superior, foi assinado no município. O significado é mais empregos, mais produção, mais ICMS. Esta é a função do BRDE como banco de investimento. Financiar aqueles que querem investir, inovar e buscar novas alternativas. É o que está ocorrendo aqui em Harmonia. A cooperativa vai praticamente duplicar sua produção. Passará de 1.100 para 2.100 leitões por semana. Com este projeto e este crescimento nós vamos chegar a autossuficiência na produção e isto certamente vai beneficiar um número bastante grande. tanto de associados que participam do sistema produtivo como também do próprio frigorífico, onde nós temos bastante funcionários. Somos a maior empregadora do município de Harmonia. Estes empregos em torno de 70 são uma oportunidade também de manter as pessoas na própria agricultura, na suinocultura, mas como a gente diz, na colônia ou no interior. Quem é oaking agora? Legenda Adriana Zanotto